Olá, meu povo de Deus! Estou aqui na minha região, na feira. Vim aqui saborear um caldinho de cana, um pastelzinho de feira, delicioso. E aproveitando, trazer uma panelinha para estar, olha quanta gente comendo aí, saboreando aqui. É cedo ainda, né? Porque o povo está sem fome. Aqui tem uma pracinha de lazer. Aqui assim. Aqui já é mais para o centro do bairro que eu moro, né? No caso. O centro da cidade mesmo é um pouco meio longe. Olha lá o barulho do motor. Então estou indo no meio da ferrona. Vou levar aqui umas... Um caldinho de cana. Olha, é saboroso. E tem as bancas aqui do caime, de frios, de tudo que você pode imaginar. Ovos à vontade. Não estou aparecendo nesse vídeo, porque estou trabalhando, ó. Isso. Aí vou estar levando essa panela aqui, ó. Olha, panela novinha. Mais de 40 anos que eu tenho ela, ó. Vou mandar arrumar. Vou ver quanto que é, se vale a pena. Se for muito caro, eu vou jogar fora. Isso mesmo. O povo está tudo me olhando aqui, falando, O que essa mulher está fazendo com essa panela na mão? Ai, Jesus. Aqui, ó, quantas coisas. Eu já vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, ver quanto custa aqui para trocar esta asinha da panela, menina linda. Vê aí para mim. Pois então, meu povo de Deus, já estou eu aqui andando no meio da feira. Já deixei minha panela lá para arrumar. Agora vou comprar aqui umas bananinhas, que é muito bom, né? Tem muito calço para os ossos. Olha só. Olha que panelinha bonitinha. Olha, né? Diferente. Diferentezinha, né? Estou precisando de uma panelinha dessa pequenininha para cozinhar. Bom dia, nossa. Quanto está essa panelinha, amor? 50, filha. 50 reais? Vamos até hoje? Ah, eu deixei um. Tem preta, vermelha. É, muito lindinha ela. Que marca que é ela? Essa é da Ládia. Ah, tá. Muito boa, viu? Pequenidinha, né? Para fazer comidinha de criança, né? Vou ali, conforme for, eu volto. Aqui tem mais coisas. Pô, feira livre é assim, né? Tem de tudo. Tem de tudo e mais um pouco. Olha só. Só fazendo esse videozinho para apostar para os meus amores, que eu também gosto de feira livre, hein? Olha aqui as bananas. Vou mais para o fundo. Vou mais para o fundo aqui. Tem gente que agora é meu dia. Agora é meu dia, então o povo já começa a chegar para ver as promoções. Eita, alho bonito, hein? Estou precisando. Aqui, ó, tudo bancado de alumínio, que arruma panelas. Agora vou estar indo ali pelas bancas de legumes. Olha só, meu povo, a gritaeira na feira. Feira livre é uma barulheira que só por Deus. Agora, nesse horário aqui, é uma benção, viu? Esse horário aqui não tem para ninguém. Muito barulho. Agora vou estar... Olha lá, não repara o barulho, a falação. Agora vou comprar aqui uma bacia de alface, porque nesse calorzinho, uma saladinha, é tudo de bom, né? Olha só que alface mais linda, meu povo, olha. Maravilha pura. Tem cheiro verde? Pega um maço bem bonito para eu. E um pé de alface. Esse aqui solto é um real, é? Esse aqui é um real. Posso levar muito grande não, senão depois estraga. Olha aqui, olha. Hã? Olha aí, olha que bonitão aqui, meu povo. Eita, coisa linda. Ai, ai, ai. Primeira vez que eu estou fazendo um vídeo na feira livre, ó. É isso aí, meu povo. Olha lá, meu povo, quanta coisa. Fresquinha, tudo diretamente da hora. Diretamente da horta, né, amigo? É isso aí, minha linda. É isso aí mesmo, minha querida. É isso aí. Minha feirante tem que ter goela. É ou não é, minha querida? Bom, vai ao racha essa beijinha. Ô, dá ao racha. Vem, moça, dois é o morango, dois é o morango. Vou levar só um pouquinho dessas maçãs. Dois é o morango, dois é o morango. Essas maçãs são docinhas. Olha que manga. Pode ser? Hã? Mais uma pra três reais. Tá bom. Pode ser essa aqui, ó, linda. Três ou dois? Dois é o morango. Três. Três? É dois e cinquenta. Ah, tá. Três reais o redondo. Ah, valeu. E mais? E essas manguinhas, docinha? É a macia ali, ó. Dois reais delas. Não quer não? Ah, aquela ali parece que tá meia... Só a casca murcha, é um negócio mais doce. É? Tá caindo fruto aqui na maçã. Caiu uma aqui. Dois é o morango, dois é o morango. Ah, só... Fala, dona Maria. Quanto quilo? E o morango? Dois reais só de raiva. É, só de raiva? Isso. É dessas que eu gosto. Dois é o morango, dois é o morango. Aquele joinha assim, ó. Lafei, pra mim. Dois, ela tá filmando, eu não acredito que coisa dessa. Pra mim nada, pro meu canal, minha linda. Canal de quê? Meu canal do YouTube. Ah, que chique, né? É, que chique tudo. Então come o morango que é vermelhinho. Olha lá. Vou levar porque esse... A minha neta ama morango, ama. Esse é o morango do amor. Comeu do amor, o tamanho do morango aqui. Olha só. Só porque ela pegou, gente. É o morango de tudo. Olha que maravilha, olha. Se eu não gosto de negócio grande, é aqui que tu acha. É? Olha, tamarins, não é? É tamarins isso aqui? Tamarins. Ah, tamarins. Tudo do chá. Vai ver muito. Ô, lindeza. Olha, uma bacia desses mamão lindos. Você quer mais madura ou mais verde? É, mais verde. Porque eu não vou consumir... Eu vou chamar no negócio verde, por favor. Eu não vou consumir esse negócio hoje. Tá vendo o negócio grande? É. Beleza. Eu gosto de tudo. Chegou no dia a noite. Eu falei para você. E a beira? Não quer não? Não. Não sou chegada, não. Vamos pegar laranja. 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 É isso aí. Agora eu tô pegando aqui minha panela. Vou deixar você aparecer aqui pro meu canal. Olha só, meu povo. Ficou novinho, ó. Zeradinha. Ó aqui, ó. Faz tempo que eu tô com essa panela lá pra arrumar. E a gente usa muito, né? Uma panela como essa, a gente não pode jogar fora, né? É verdade. Tá certo aí? Sete reais? Deus abençoe. Pois então é isso, meu povo. Já peguei minhas coisas, minha panelinha. Agora eu vou saborear aqui um caldinho de cana. Com pastelzinho caseiro. Olha só. Que delícia. Maravilha pura. Como diz o meu querido Conjaca. Ei, beleza. Barulho só. Agora eu vou esperar a neta. Com o meu marido. Chegar da escola, que foi buscar ela na escola. Mas já tão ali, ó. Brincando ali, ó. No parquinho, correndo a neta. E juntamente com a minha filha também. A minha filha... A minha filha Cíntia. Deixa eu ver. Não tô vendo ela aqui. Mas já tão ali brincando lá, ó. Não sei se vocês tão vendo lá o parquinho. E é isso aí. Fecha. Aqui tá as minhas comprinhas. Aqui, ó. As comprinhas só. Mamão, maçã, banana. Salsinha. Que eu gosto de colocar em massa de panqueca. A minha panela. E é isso aí, meus lindos. Não vou mostrar nada em casa, não. Porque eu não fiz... Eu não fiz... Eu não fiz... Como é que diz? Feira, né? Só comprei as coisinhas básicas. E aqui eu... Vou saborear aqui. Daqui a pouco eu volto. Que eu vou mostrar o meu pastel. É isso aí, meu povo. Já tô aqui, ó. Com o meu pastelzinho. Meu pastelzinho de feira. Rebeca. Tá gostoso aí, Rebeca? Não. Que mordido. Aqui, ó. Caldinho de cana. Fresquinho. Delicioso. Tão servidos? Até deu uma mordida aqui, ó. É. Ó. Saboroso. Isso aqui é de Bauru. Vamos lá. Quem é que abre aqui? Abre aqui, Cláudio. Oferecer aqui um caldinho de cana para os meus abençoados. Abre aqui, ó. Abriu, abriu. O negócio tá duro. É. Olha lá as abelhas. Já tão chegando. Aqui, ó. Vai pra lá, abelha. A abelha é chegada no melzinho, né? Aí, cuidado pra não tombar isso aí. Ai, mosca. Olha, meu povo. Extraída da cana. Então, é isso aí, meu povo. Aí, a netinha ali já comeu pastel. Né, Rebeca? Agora tá pulando aqui um pouquinho de amarelinha. Já levei ela ali naquelas balancinhas, naqueles brinquedos ali, pra poder tá brincando um pouquinho. que depois chega em casa e já viu, né? Tem liçãozinha pra fazer. Aí, dá um banhinho, né? Que tá bastante abafado. Não tá sol, mas tá muito abafado. E aí, eu já vou pegar minhas sacolinhas que tá ali. Pula aí, marido. Pula aí. Pula aí. A barriga não deixa, né? O peso da barriga não deixa, né? Vem aqui. Hein? Vem aqui pra me pular. Eu acho que eu até esqueci. É isso aí. Ah, e é pedrinha também? Não, não, não. Vovô vai coisar. Nós dois, hein? Pula, vai lá, Rebeca. Vai lá pular com a sua vovó. Eita, não. Não teve infância, não, hein? Tem que jogar pedrinha. Faz agora, com a vovó. Não, não acredito. Mas é rápido, né? Tá errado. Tá errado, pula, tá rápido. Aí, ó. Não, não vai coisando agora, não. Não vai coisando, não. Vai bagunçado. Ih! Não, não vai coisando. Não, não vai coisando. Não, não vai coisando agora, não. Dois. Dois. Cadê a pedra? Vai. Cadê a pedra? Um, cadê a pedra? Vamos pegar. Ah! Aqui tá mal, meu povo. Agora, meu peço, por favor. Tá, ainda dá pro gás. Tá, ainda dá pro gás. Trava, fecha, fecha. Não, 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 não. Cadê a pedra? Cadê a pedra? Aqui, Rebeca. Não é essa? Essa aí, pega a pedra. Essa mesmo, vai essa mesmo. Pega a pedra. Vai lá, vamos lá que a vovó vai fechar, vai fechar. Então, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram aí, ó. Dê aquele joia. Vai lá no vermelhinho. Se quiser se inscrever, se inscreva. Vai lá no sininho. Ativa o sininho pra você receber mais videozinho. Maravilhoso, igual esse aí. Olha lá. O marido, junto com a netinha, pulando, amarelinha. Ei, Jesus, viu? A gente nasce, cresce, depois casa, fica bobo, porque tem que cuidar dos netos. Ai, Jesus Cristo, é isso mesmo. Isso aí, isso aí. Pula mesmo, pule, pule, pule. Isso aí. Tchau, meus abençoados. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijo. Tchau, meus abençoados.